Judiciário adquire novos equipamentos para modernizar o laboratório de informática da ESMAL. Esses novos computadores e computadores mais avançados tecnologicamente, nós vamos obter melhores resultados. Tutimé Izairan recebe homenagem da Câmara de Maceió. Na verdade, não é um reconhecimento ao meu trabalho propriamente, mas ao trabalho de toda uma equipe, um conjunto de pessoas que sonham com uma sociedade melhor, mais fraterna, mais pacífica. E ainda, Justiça Itinerante participa de ação no VEGEL para a resolução de processos cíveis. O Em Dia com a Justiça está no ar. Olá, o programa Justiça Itinerante marcou presença em uma ação promovida pelo município de Maceió, no bairro do VEGEL. Na ocasião, além dos serviços da Justiça, a população teve acesso a atendimentos de saúde e atualização de cadastro para programas sociais. A Eliane é marisqueira e aproveitou a presença da Defensoria Pública para fazer uma retificação na certidão de casamento. Como é que estava no documento? Estava como costureira. E a senhora é marisqueira? É. Eu não tinha notado não que estava errado. Aí eu vim consertar o erro. Assim como a Defensoria Pública, o Tribunal de Justiça também participou dessa ação promovida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Primeira Infância e Segurança Alimentar. Durante o dia, houve a resolução de processos cíveis de menor complexidade, como explicou o coordenador do programa Justiça Itinerante. Estão sendo ofertados serviços tanto por parte do Tribunal de Justiça, que são as ações de menor complexidade, na forma consensual, e ritos de jurisdição voluntária que não tem o contencioso, a exemplo do divórcio consensual, das ações de retificação de registro, alvarais judiciais até o montante de cinco salários mínimos. A Secretaria Municipal de Saúde veio até o Vergel do Lago com uma equipe multidisciplinar, oferecendo vários atendimentos. Nós estamos com uma equipe multiprofissional formada pela enfermeira, onde ela realiza testes rápidos e a aferição dos sinais vitais, como a pressão, a glicemia, a nutricionista para fazer avaliação nutricional, a assistente social para dar orientações sociais, nos programas, e eu fisioterapeuta, que faça avaliação fisioterapeuta e aplicação de ventosa. Já a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Primeira Infância e Segurança Alimentar, ofereceu atendimentos do Cade Único, realizando inscrições e atualizações de cadastros do programa Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada, o BPC. A gente dá um leque de opções hoje para toda a comunidade, há vários programas sociais, tanto que hoje o Cadastro Único é a porta de entrada para a maioria dos programas sociais hoje. O coordenador do programa Justiça Itinerante destacou as vantagens para o cidadão de uma ação como essa. Seria praticamente resolver uma pendência no mesmo dia, preenchendo os requisitos, logicamente, legais, através da documentação pertinente, o cidadão já sai justamente com o serviço atendido. A Ana Cláudia e o Nemésio foram atendidos pelo TJ. Eles vieram oficializar a união estável depois de 12 anos juntos. Para ela, a oportunidade apareceu no momento certo. A gente aproveitou o momento para fazer isso, né? O momento que é aqui. A gente está feliz. Aliás, a gente está feliz. Esses 12 anos que a gente convive, graças a Deus, a gente está feliz. Segundo o magistrado, o programa deve ir ao interior no segundo semestre. Como prioridade, a gente já tem etapas definidas para Marechal Deodoro e Capela. O desembargador Tutimé Zairan foi agraciado com a comenda Selma Bandeira, conferida pela Câmara de Vereadores de Maceió. Vamos ver como foi. A homenagem foi proposta pela vereadora Teca Nelma e teve aprovação do plenário da Câmara. Na verdade, eu conheço o Tutiméz antes mesmo de eu ser vereadora. Eu já acompanhava o trabalho dele. E eu acho que a gente tem que lembrar que ele é um dos percussores da defensoria realmente humanizada, que se preocupa com a população que mais precisa. O Tutiméz tem minha admiração desde que eu era bem mais jovem. Acompanhei também através do trabalho da minha mãe, ele enquanto parceiro, de trazer a Casa da Mulher Lagoana, de lutar pela delegacia dos menos favorecidos. Então, para mim, o Tutiméz é uma pessoa que merece toda a honraria que a gente tem. Eu, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, tenho que reconhecer quem faz esse trabalho pelo povo. A Comenda Selma Bandeira foi criada em 1997 e é conferida a personalidades que tenham se destacado na luta pelo fim da violência e na defesa dos direitos humanos. O desembargador José Carlos Malta Marques prestigiou a homenagem. Ele relembrou a caminhada de Tutiméz Airan, que sempre foi pautada pelos direitos humanos. É um homem que já iniciou sua vida nessa dura batalha de defesa dos direitos humanos, das causas populares e dos hipossuficientes. Eu sou testemunha como promotor no interior, sou excelente, já defensor público, trabalhando no interior. Lembro bem, eu promotor em Santana, ele defensor público em Maravilha. E essa bandeira que ele sempre ostentava era a mesma bandeira que ele defende ainda hoje, inclusive no Tribunal de Justiça. Como advogado e nos cargos públicos pelos quais passou, Tutiméz Airan construiu um histórico de atuação em prol dos direitos humanos e das causas sociais. Atualmente, está à frente da Coordenadoria Estadual da Mulher, em situação de violência doméstica e familiar do TJ, e da Coordenadoria dos Direitos Humanos do Tribunal. A gente fica feliz com esse reconhecimento, que na verdade não é um reconhecimento ao meu trabalho propriamente, mas ao trabalho de toda uma equipe, um conjunto de pessoas que sonham com uma sociedade melhor, mais fraterna, mais pacífica, mais igual e, sobretudo, mais empática. Onde o homem possa sentir as dores do outro e se solidarizar, se comprometer com essa dor no sentido de transformar a dor em felicidade. Então, a luta pelos direitos humanos, na verdade, é a luta para fazer com que os homens sejam felizes ou menos infelizes. O Poder Judiciário adquiriu novos computadores para modernizar o Laboratório de Informática da ESMAL. O presidente Fernando Tourinho fez a entrega das máquinas. A presidência do Tribunal de Justiça entregou 28 computadores à direção da Escola da Magistratura de Alagoas. Os novos e modernos equipamentos serão disponibilizados para aulas práticas no Laboratório da ESMAL. Para o presidente Fernando Tourinho, o objetivo é oferecer maior qualidade aos cursos ofertados a magistrados e servidores. A ideia é essa, é que esses computadores venham para o laboratório e que possam servir de vários cursos para os servidores e magistrados do Poder Judiciário Alagoano. Para que eles possam realizar esses cursos com material de ponta, para que possa ser utilizado no segundo momento, nas suas unidades, com o melhor serviço prestado à sociedade alagoana. A diretora da ESMAL, desembargadora Elisabeth Carvalho do Nascimento, celebra a chegada dos novos equipamentos, que foram adquiridos com recursos do FUNJURES. Nesse ato, eu vejo esse apadrinhamento que o desembargador, o presidente Fernando Tourinho, já disse que tem com a ESMAL, né? Ele tem um carinho enorme pela ESMAL. E esse aprimoramento do laboratório com esses novos computadores e computadores mais avançados tecnologicamente, nós vamos obter melhores resultados. Fico mais grato ainda a ele por isso, porque eu já tenho uma gratidão enorme. Cada dia a minha gratidão cresce. O projeto Livros que Libertam segue avançando no sistema prisional alagoano e já beneficia mais de mil reeducandos. A iniciativa que permite a remissão da pena através da leitura é uma parceria entre o Tribunal de Justiça e a Secretaria de Ressocialização. O juiz Alexandre Machado, titular da Unidade de Execuções Penais, o secretário de Ressocialização e Inclusão Social e a Secretária Executiva de Ressocialização participaram do processo de validação da leitura das 94 detentas que participam do projeto Livros que Libertam no Presídio Santa Luzia. A Raquel faz parte do projeto há seis meses e teve sua leitura validada. Ela nos contou quais livros ela já leu. Eu sou apaixonada pela literatura antiga, antiga mesmo, de décadas atrás, como Bukowski, Feodor Dutoyevsky, Shakespeare, Emily Bronte. Literatura antiga, é o que eu gosto mais. A leitura representa tudo na minha vida, até pelo curso que eu faço, já que eu já estou no oitavo período de psicologia. Infelizmente foi interrompido pela reclusão, mas eu preciso ler 24 horas por dia. Então, assim, estar podendo ler ficção, estar podendo ler coisas um pouco fora da minha área, tem me voltado ao passado, tem sido maravilhoso. Atualmente fazem parte do projeto 1.126 reeducandos, que estão nas unidades Baldomero Cavalcante, Siridião Durval, Presídio do Agreste, Presídio Militar, Penitenciária de Segurança Máxima de Maceió, Núcleo Ressocializador da Capital e aqui no Presídio Feminino Santa Luzia. O objetivo é fazer com que cada livro lido represente quatro dias a menos na pena. Esse projeto a gente pode ceder a cada preso ou presa, pessoa presa, um livro por mês. Nesse livro, cada preso lendo esse livro, a gente vai ter uma validação durante um mês e essa validação dá direito ao preso quatro dias de remissão. Essa validação, na verdade, ela é uma comprovação que a pessoa presa lê o livro. A gente entregou há um mês atrás o livro a essa pessoa e hoje a gente faz uma validação de uma forma que nossa equipe da educação, a equipe pedagógica, os professores acompanham de forma escrita que essas pessoas leram esse livro. Para os dois secretários, o projeto hoje se tornou uma ferramenta indispensável para o processo de recuperação e ressocialização dos apenados. É fundamental e o nosso intuito é fortalecer cada vez mais a educação, porque a educação ela liberta, a educação ela diminui a incidência de volta ao sistema prisional de quem sai. Então, com certeza, a educação é um caminho de ressocialização forte em que você prepara e você entrega à sociedade, depois de ter cumprido a sua pena aqui, uma pessoa melhor. Quando agora você tem esse recorte de educação, enquanto política pública, só para uma gerência, então a gente vê realmente sendo desenvolvido um trabalho mais amplo e um olhar mais firme, onde a gente está tendo números que nos deixam muito felizes. O juiz Alexandre Machado lembrou que o objetivo é fazer com que o projeto possa alcançar 3 mil reeducandos do regime fechado até o final do ano. Nós temos visto uma grande revolução, uma grande transformação, e a gente tem visto o potencial desse projeto. E nosso objetivo para a gente alcançar essa nossa linha de atuação seria através de doação de livros, buscar doação de livros junto à comunidade, junto às instituições, buscar parcerias também, assim como nós já temos começado com a UFAO, para que a gente consiga trazer mais livros para dentro do sistema prisional e ofertar esses livros para esses educandos. Após a validação das leituras, o magistrado se dirigiu até o presídio Baldomero Cavalcante, onde participou dessa entrega de 400 livros que foram doados para o projeto. A gente sabe que o poder transformador, que o livro oportuniza essas pessoas, então esse projeto da remissão pela leitura tem esse potencial de transformar a vida dessas pessoas, de ressignificar essas vidas, de fazer com que elas, analisando, lendo aquele livro, possa se encontrar, possa reanalisar o seu caminho e possa, quando sair daqui, ter um outro olhar, ter outra perspectiva de vida. O Em Dia com a Justiça termina por aqui. Para saber mais notícias do Poder Judiciário de Alagoas, acesse o nosso portal. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e siga o TJL no Instagram e no Facebook. A gente se encontra no próximo programa. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho